Todo dia é de consultoria, eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor e hoje eu quero falar com você sobre os 3 P's do restaurante. Você sabe o que são os 3 P's do restaurante? Mayara, de onde você tirou isso? 3 P's que são essenciais para todo restaurante, toda lanchonete, toda padaria funcionar. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo, já se inscreve, já compartilha, já dá seu like e ó, bora! Sim, existem 3 P's que todo serviço de alimentação precisa aprimorar para que ele possa funcionar, para que ele possa crescer, para que ele possa ter mais clientes, para que ele possa prosperar no mercado de alimentação fora do lado. O primeiro P são pessoas. Todo estabelecimento precisa de pessoas engajadas, capacitadas, motivadas para fazer esse estabelecimento dar certo. As pessoas são a equipe do estabelecimento, os donos, os gerentes, a liderança de uma forma geral. Se essas pessoas forem comprometidas, porque elas entendem que ali é um lugar que elas podem crescer, que elas são valorizadas e reconhecidas, elas vão realmente se empenhar para que esse negócio dê muito certo. Elas também vão priorizar a qualidade, vão fazer o seu trabalho de forma bem feita e também vão atender muito bem os clientes, ter empatia, ter um sorriso no rosto e o prazer de estar trabalhando naquele lugar. O nosso segundo P são processos. Todo estabelecimento tem seus processos. Desde a entrada da matéria-prima até a saída do prazo do cliente, nós passamos por vários processos de compra, recebimento, armazenamento, preparo, distribuição, atendimento, recepção e toda a gestão de uma maneira geral. Cada processo deve ser feito com excelência, por pessoas capacitadas e dispostas a colocar o que aprenderam em prática. O processo padronizado, ele aumenta a produtividade da equipe e também evita falhas. Então, trabalhar com processos bem definidos ajuda o estabelecimento a crescer, a ser mais produtivo e a ter mais lucro. O nosso terceiro P são os produtos ou os pratos, os pratos que o estabelecimento oferece no seu cardápio para os clientes. Os pratos devem ser de alta qualidade, bem preparados, bem montados, ou seja, ser bonito aos olhos para atrair os clientes. Para isso, eu preciso ter pessoas bem treinadas, processos bem definidos para que o resultado seja o prato perfeito para o cliente. Os três P's caminham entrelaçados, um depende do outro para que haja essa harmonia no estabelecimento e esse resultado esperado por todo dono, por todo responsável por um restaurante que é realmente mais clientes, crescimento e lucro, que é o que todo estabelecimento deseja e precisa para se sustentar no mercado de alimentação fora do lar. Então, pessoas, processos e produtos é o que todo restaurante precisa para crescer e você como consultor pode ajudar o seu cliente com isso, oferecendo capacitações e serviços que vão alinhar esses três P's, tá? Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, clica no sininho para receber as notificações, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo, até lá!